Mas ele acha a cara direto, né, mano? Ah, sei lá, mano. Ah, você também, né, mano? Tá vendo de você, eu vou esperar um pouquinho, né? Ah, olha a tua vida, cara. Olha a tua vida, cara. Olha a tua vida, cara. Cara, eu vou nem falar o que é que você é aqui, porque a gente vai... Esse vídeo não vai nem monetizar se eu falar. Então vai, fala aí. Não posso falar, cara. Mano, olha a tua vida, cara. Vamos botar um pi, mas ó, você... Cara, eu vou botar um pi lá na hora, lá. Ah, mano, olha o que é desse garoto aqui, cara. Porque senão, mano, senão não tem como nem monetizar esse vídeo aqui, cara. A sua vida em... Olha só a vida de pecado que você tem, cara. Aí, mano, aí, vou em cá. Como é que a gente leva a cena a uma declaração tua, cara? Não, não dá. A tua não dá. A minha, a galera que tá assistindo aí pode... Vai ver que é verdade. Dobrou o joelho aqui, Deus deu a vitória. Deus deu a vitória, mano. Eu senti no coração, falei, vou aclamar porque algo espiritual tá atingindo aqui nesse estúdio. Foi orar, Deus deu a vitória, pô. Deus tirou o ruído, atualizou o drive que não atualizava. O microfone tá pegando. O ambiente agora tá gelando e não tava gelando mais. O ar-condicionado parou de ficar dando barulho. Rapaz, Deus deu a vitória. Agora você tá desde janeiro fazendo um propósito, Deus deu a vitória nenhuma. Porque o entrega, a vida não tá, pô. Não sabe. Não tem uma prática de jejum, de oração. Não, não adianta, pô. Vou te falar, o que faltava é você e a fé, mano. Não, a fé é de Abraão, mano. Faltava, não. Tem um negócio que eu tô vendo nas tuas costas aí, caraca. É um som, cara. Tem muito tempo, mano. É um som, cara. Tem muito tempo. Eu falo aqui pra quem tá assistindo, falo pra tu também. Eu tenho o mistério de Eliseu, mano. Peraí. Eu tenho, mano. Eu tô te falando. Peraí, vou meter o pé, aí, mano. Peraí, mano. Agora falando pra você aqui, eu sinto, mano, que eu não vou nem morrer, eu vou ser arrebatado. Peraí, cara. Eu tô falando sério. Vai ser arrebatado, sim. No lugar de glória. No grande dia, irmão. No grande dia. Mano, eu vou ser arrebatado, pô. Cara, tu não sabe não, mano. Tu não tem noção. O inferno está no México. O inferno está no México, mano. Eu tenho fé, pô. Não sou igual a você, DJ, Kaique, que não sabe orar. E eu já fui nessa igreja aqui. Eu tava lá com a minha carteira. O pastor falou assim, ó. Se você tiver com nota de 2 ou de 50, você tem que dar o melhor pro senhor. Tem que dar o que tem de melhor. Dá o de 50. Não tá nota de 2, não. Porque eu vou fazer igual Elias. Elias deitou sobre a criança e a criança ressuscitou. Eu vou deitar sobre o teu dinheiro e ele vai multiplicar. E fazia isso. Pegava o dinheiro todo, botava lá no altar. Deitava. Sério, mano? Que isso, cara? Deitava e ficava orando, pô. Pô, eu ouvi aqui hoje que tem... O pessoal lê Salmo ao contrário. Aí. Aí, que história é essa, Salmo? Nós somos aqui da Baixada. Dizem que em Lages tem uma mulher que faz, mano. Lê 7 vezes o Salmo 23 ao contrário. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí fala. O esconderijo é aquele que habita. Eu vou te falar, tem como eu vou te postar isso não, mano. Tem como eu vou te postar isso não, mano. Se a gente postar isso... Cara, eu vou ter que cortar tudo, cara. Teve uma experiência, como é que foi que você falou? Que pisou 7 vezes na cama. Eu cheguei na casa da mulher. Olha só, galera. Aí a... Como é que eu chamo isso? A mulher que tava guiando o negócio todo lá, falou assim, ó. Tem que subir na cama dela. Balançar, mexer os pés e tal. Eu vou falar 7 vezes o Salmo 91 ao contrário. Detalhe, eu tive que fazer. E fiquei lá, marchando em cima da cama lá. 7 Salmos. 7 Salmos ao contrário. Diz ela que recebeu a benção. Tu tá inventando isso. Não tem como, não é possível. Isso é verdade, pô. Isso é verdade. O que é isso, mano? Dizem que é escritura de Salomão. Tava mandando fazer o bagulho com o demônio ali? É. Dizem que Salomão prendeu 700 demônios. É, essa parada é verdade. Teve uma vez... Teve uma vez que tinha uma mulher perturbando no serviço lá que eu trabalhava. Ó. De queirando minha cabeça porque ela queria botar o... O cara que ela queria... Enfim, né? O amante dela lá. Aí o que aconteceu? Essa mulher daqui foi lá em casa. Aí ela falou assim, vou orar por você. Que isso, pô. Meu irmão, ela orou uma parada lá... Que ela falou assim, ih, tô arrepiada. Eu vi uma aranha cabeluda. Eu tô arrepiada, tô arrepiada, não sei o que, não sei o que. Velhão, no outro dia, a mulher não foi trabalhar não. Isso aconteceu com ela? Um cachorro passou na frente dela de moto, ela caiu, ficou três meses fora do serviço. Falando, 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 é o contrário, pô. E não pedi, eu não pedi desgraças da mulher não, mas aconteceu, né? É o contrário, acontece. Cara, é por isso que eu te falei. Eu sempre falei aqui nos cortes, da cova, que Deus abriu... Ah, não é mentira. O Sérgio vai contar essa história aí, galera. Comenta aí abaixo aí se você acha que isso é verdade. Conta aí, mano. Então tá, vou contar. Mas, mano, é que absurdo, mano. Teve um pastor aqui, ele foi casado e tal, e sempre viveu pra Deus, tinha a comunidade dele, e ele descobriu que foi corno. E aí, ele divorciou, só que ele falou, pera aí, ele falou, não aceito, tá divorciado, tá congregando na igreja, e a mulher tá lá com a amante, o senhor tem que entrar na providência. O que que Deus fez? Diz o pastor, foi lá, abriu a sua cultura, pô. Ah, é o que falam, abriu a cova. Esse poder é muito forte, cara. Ué, mano, é o que falam, a história, eu te mostrei que a minha ambrada da igreja... Tinha testemunha, mano. Eu falei, isso acontece, pô. Caralho, aí, isso é muito forte, mano. Isso acontece. Ah, teve um pastor também, conheci, é, não posso falar o nome, os policiais entraram na casa dele, pra tentar incriminar ele, falando que ele fazia produto falso. Mano, ele orou. No dia da audiência, os dois policiais morreram. Ah, é, cara, não dá, não, cara, como é que eu vou animar o meu amigo desse, é sério, cara. Os dois, os dois, Deus foi lá, abriu mesmo, tô te falando. Você tá rindo? Ô, vai ver quem tá no YouTube aí, vai conseguir falar, eu já, eu já passei por isso, eu posso explicar. Matou, mano. Matou, mano.